A gente vai começar hoje uma unidade nova, que é a unidade 6, que fala sobre a Macedônia. A Macedônia ficava na península balcânica, ou seja, bem pertinho da Grécia, na região norte onde está localizada a Grécia. Lembra que a gente falou que o mundo grego, a gente não fala de Grécia como é o país hoje, nós falamos de mundo grego, pela extensão territorial dos gregos que acabaram dominando todo o mar Mediterrâneo. Então, a região da Macedônia ficava ao norte dessa região da Grécia. Os gregos, eles não curtiam muito os macedônicos, sabe? Eles, na verdade, não caracterizavam os macedônicos como gregos. Então, havia, de certa maneira, um preconceito das cidades-estados gregas para com a Macedônia. E depois, esse preconceito que rolava bastante, o feitiço virou contra o feiticeiro, né? Por quê? Porque a Macedônia vai dominar toda essa região, né? Todo esse mundo grego depois vai ser domínio da Macedônia. Então, primeiramente, os gregos se achavam muito superiores aos macedônicos, tá? A essa região, a essa população. E depois, esse domínio da Macedônia vai ser tão grande que vai acabar dominando, vai aproveitar as guerras entre as grandes cidades-estados, né? Que as guerras entre Atenas e Esparta, que eles vão ficar enfraquecidos e vai acabar dominando essa região. Então, pra gente começar a falar sobre essa região, a prof vai compartilhar aqui a tela da prof com vocês. Bom, a gente vai falar um pouquinho, vai começar a falar um pouquinho da Biblioteca de Alexandria. A Biblioteca de Alexandria fica no Egito, né? E o seguinte, qual era o objetivo? Por que ela é tão importante? Por que ela é tão significativa, né? São sete séculos, né? Setecentos anos que ela era o maior patrimônio cultural, gente, do mundo, tá? Tinha mais de quatrocentos mil rolos de papiro, né? Então, era o grande símbolo do conhecimento, né? A gente vai falar muito do Alexandre o Grande. É o período da Macedônia que a gente vai estar falando. Que é o período de grandes conquistas dessa civilização. Eles dominaram uma região gigantesca, tá? Com o Alexandre o Grande, né? O Alexandre Magno, como ele também era chamado. E ele teve como professor o Aristóteles. Lembra lá do Aristóteles? O filósofo grego importantíssimo, que a gente estuda ele até hoje, do mundo grego? Foi professor do Alexandre o Grande. Então, o pai dele, o Felipe, valorizava muito essa questão de conhecimento e colocou o Alexandre pra estudar, né? Chamou, na verdade, o Aristóteles pra dar aula pro Alexandre. E aí, o Alexandre começou, criou um amor gigantesco pelo conhecimento, tá? E esse amor, esse amor pelo conhecimento fez com que ele construísse essa grande biblioteca. Que era muito mais como uma biblioteca, era um centro de pesquisa, certo? Fala, Otávio. Ô, profe. Oi. E também, Arquimedes também participou de lá, né? Sim. Como era um grande centro de pesquisa, não era só uma biblioteca, era onde se concentrava todas as pesquisas da época, né? E o Arquimedes era um matemático e pesquisador, também pesquisou e também estudou, e também estava lá com um grupo de pensadores na Biblioteca de Alexandria. Olha só, 4 milhões de livros em seu interior, e é composta de mais 4 bibliotecas especializadas, tá? Laboratórios, planetário, museu de ciências, caligrafia, sala de convenções, tudo pra pesquisa. Ó, essas aqui são fotos atuais, tá? Por quê? A Biblioteca de Alexandria, lá da antiguidade, ela sofreu alguns incêndios, alguns ataques, principalmente durante o Império Romano, que nós ainda vamos estudar esse trimestre. E aí, eles reconstruíram a Biblioteca de Alexandria, tá? Eu vou mostrar pra vocês as fotos dela. Aqui é ela atualmente, ó. Olha o tamanho dessa biblioteca. Imagina passar um dia todo, lendo, estudando nesse centro de pesquisa. Ó, é a biblioteca hoje. Eu vou mostrar. Olha só, gente, o prédio dessa biblioteca. Olha o tamanho dela. Ó, essa biblioteca faz referência à maior biblioteca já conhecida da humanidade. É símbolo da concentração e do conhecimento humano. A Biblioteca de Alexandria, da antiguidade, construída pelo faraó Pitomé II, no século 3 a.C. Nesta época, ela reunia a que fala de 700 mil rolos. A Brof viu o texto que fala de 400 mil rolos. O texto que fala de 600 mil rolos. Eles não tinham uma quantidade exata, né? De pergaminho. Oi, fala. Eu vi que tinha de 300 a 700 mil. Isso, porque não tem como fazer uma contabilidade específica, né? Única, né? Por isso que vai variar. Pergaminhos a seu objetivo. É adquirir um exemplar para cada manuscrito existente na face da Terra. Então, ele queria um lugar que lá concentrasse todo o conhecimento. Olha a construção hoje, gente. Então, aqui é atualmente a Biblioteca de Alexandria. Aqui as imagens da antiguidade, né? Da biblioteca com os rolos todos de pergaminho para pesquisa. Aqui é o que ficou dessa biblioteca, né? É um museu aberto hoje, né? Para visitação. E aí, eles construíram outra com o objetivo de estar demonstrando, né? Como era valorizando todo esse conhecimento. Muito bem. Ó. Eu quero que vocês peguem a postila de vocês. Lá na página 17. A gente vai fazer juntos. O Organiza as Ideias e a gente vai estar trabalhando. Eu vou estar explicando a partir da postila, então. Peguem lá, todo mundo. A postila de vocês. Na página 17. E aí, gente. E aí, gente. Sempre é uma retomada do que a gente já estudou. Ele sempre retoma a unidade que a gente estudou, para a gente começar uma nova unidade. Então, é como se fosse uma revisão da unidade estudada. Então, fala assim. Sobre a Grécia na antiguidade, analise as afirmativas a seguir. Foi formada por diversos povos, como Aqueus, Eólios, Bólios e Jônios? Sim. Sim, né? Sim. Muito bem. Foi um poderoso império cujo imperador era autoridade máxima? Não, não tinha imperador. Como é que é a Grécia? Cidades e estados. Cada cidade e estado era autônoma. Tinha suas próprias leis. Gente, eu presto atenção numa coisa que eu quero falar para vocês. Toda vida que a gente estudar um grande império. E que fala que esse império, tá? Ele é dividido em cidades e estados. Eles não têm um único imperador. Eles não têm um rei. Então, quando a gente tem um grande império, tem um único imperador, ele domina tudo. Ou um rei, que daí a gente tem o poder centralizado na mão do rei. Mas aqui são cidades e estados. Como são cidades e estados, elas são autônomas. Então, essa não é, ela é falsa. Aí, três. Bom dia, bom dia, gente. Chegou agora. Nós estamos lá na página 17 da apostila. Não organiza-se bem. A NET teve mais ou menos hoje. Temos um pouco para receber as mensagens. Mas é normal. Só vai ficar tudo certinho. Vai normalizar tudo a partir de semana que vem, gente. Ainda vai oscilar um pouquinho a internet. Tudo que, dessa semana aí, resultado desse ciclo. O que já voltou bom. Porque lá em Penha foi feio, meu nome disso. É, nós ficamos... Foi muito feio. É, nós ficamos só... Tivemos energia aqui na minha região que a gente mora, eu e o Rodrigo, ontem no final da tarde. Até ontem no final da tarde, desde terça, nós estávamos sem energia. Ó, três. A democracia foi uma das heranças deixadas pelos gregos para as gerações dos povos que o sucederam? Sim. É uma das heranças que a gente mais fala do mundo grego. Então, é a alternativa D. Um e três são verdadeiras. A número dois é verdadeira ou falsa? Os gregos eram politeístas e seus deuses eram antropomórficos. Antropo, homem. Mórficos, forma. Formas humanas, tá? Os gregos eram politeístas e antropomórficos. Isto é, tinham forma humana. Verdadeira? Verdadeira. Verdadeira, né? Letra B. Em Esparta, a educação dos meninos, desde muito pequenos, era voltada para a guerra? Sim. Esparta militar, mas democrática, né? Desde os sete anos. Hã? Desde os sete anos. Desde os sete. Isso mesmo, gente. Ó, C. Na antiguidade, a cidade-estado Atenas foi marcada pela democracia e por uma sociedade sem escravizados. Não tinha escravos em Atenas? Falso, né, gente? Ela tinha. Tinha escravos. Tinha servos e tinha escravos, né? Então, falso. Como é que ficou A? A ficou verdadeira, A, B ficou verdadeira, A, C ficou falsa, tá? Letra D. Os gregos apreciavam o teatro e foram os criadores da comédia e da tragédia? Sim, né? Sim. Uma das gregas que eles construíam para assistir, né? Dos anfiteatros, né? E a E, a última, então, a D, verdadeira. E a E, os gregos eram pacíficos e nunca entraram em confronto. Não, né? Muito falsa. Porém, como é que ficou A? A Atenas e Esparta. Então, olha só. Então, só para... Profe. Oi, fala, Manu. Como é que ficou A? Acabou na hora que você falou do lado A? Não tem problema, a prof fala de novo, ó. Ficou assim, ó. Verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro e falso. Não, a 1, prof. É a primeira lá. É a letra D. É a letra D. A 1 ficou a letra D. Prof, é bem o contrário, né? Eles entravam em conflitos e, por causa de um desses conflitos, que os povos da Macedônia conseguiram invadir a Grécia, né? Isso mesmo. Obrigada, prof. Nada. Olha só. Então, vamos lá, ó. Peguem lá na página 18, a gente vai acompanhando e a prof vai explicando para vocês. O professor está escrito 3. Em seu caderno, reescreva as alternativas falsas, porque estão... Corrigindo-se. É, ali a número 3 fala, né? Em seu caderno, reescreva as afirmativas falsas da questão de... Corrigindo-se. A gente fosse, por exemplo, corrigir a letra C, né? É... Que é falsa, né? Então, na antiguidade, as cidades-estados de Atenas foram marcadas pela democracia e por uma sociedade que havia escravizados. Aqui fala que não havia, e a gente teria que colocar que havia escravizados. E a letra E, se a gente fosse corrigir e reescrever, os gregos entraram em confronto entre si, então não eram pacíficos, e por outros povos da antiguidade. Então, a guerra do Peloponso mostra o quê? O confronto dos gregos contra as persas. E depois, as guerras entre Atenas e Esparta também, que são as guerras médicas. Vamos lá, agora lá na página 18, para eu poder explicar para vocês. A gente vai acompanhando e a prof vai explicando. Como disse o Henrique, o enfraquecimento das cidades e estados gregas principalmente com a guerra do Peloponso, que era a guerra entre Esparta e Atenas, fez com que facilitasse que a Macedônia, que os povos da Macedônia chegassem na região da Grécia. Então, olha só. E é muito interessante, porque os povos da Macedônia, eles têm uma coisa que eu acho muito legal. que é o seguinte, quando eles dominam outra região, eles não empõem a sua cultura. Eles não falam assim, ó, agora vai ser tudo diferente, porque eu estou dominando essa região. Não. Eles assimilam a cultura daquele povo. Então, a Macedônia, como se tornou um grande império, que dominou até a Ásia, uma coisa que os macedônicos fizeram foi divulgar a cultura grega. Divulgar a cultura grega, porque eles assimilaram a cultura grega e divulgaram ela para o mundo inteiro. Onde eles dominavam, eles levavam esses aspectos culturais dos gregos. E algo que é muito interessante é quando eles dominavam uma região, eles não impunham a sua religião, eles não impunham a sua cultura. era uma forma de domínio e que, de certa maneira, não é que agredava aquela cidade que estava sendo dominada, mas dava liberdade para eles. Então, é diferente da reação que eu domino um território, ocupo ele e imponho totalmente a minha cultura e deixo aquela região dominada muito brava, muito indignada, porque eles perdem seus aspectos culturais. E os macedônicos, eles não tinham essa característica. Então, isso é muito importante. Eu acho que é um dos únicos povos que vão fazer isso, que vão dominar uma região e que não vão impor a sua cultura. Imaginem vocês, no Brasil, em 1500, quando os portugueses chegaram aqui, o que eles fizeram? Eles impuseram a sua cultura, eles impuseram a língua portuguesa, eles pegavam indígenas que moravam aqui e catequizavam esses indígenas, para que esses indígenas fossem cristãos, para que esses indígenas se vestissem, para que esses indígenas aprendessem a língua portuguesa. Então, eles impunham a sua cultura, havia uma imposição cultural muito grande. Os Estados Unidos, historicamente, quando dominavam uma região também, tinha essa característica muito forte, de impor a sua cultura, de impor o seu modo de viver e os seus aspectos culturais. Aqui, os macedônicos não têm essa característica. Então, olha só, a gente tem ali, na página 18, um mapa mostrando a Macedônia. Então, olha aqui, nós temos no mapa, acompanhe lá, a Península Balcânica, Península é toda essa região que está aqui no mar, Jônica, no mar Egeu. E lá no norte, nós temos a Macedônia. Lembrem-se que os gregos não curtiam, ou seja, olhavam com um certo preconceito para os macedônicos, ou seja, com um certo desprezo, até um aspecto cultural. E os macedônicos fizeram algo muito interessante, que foi o contato com o Oriente. O Oriente é uma região que, historicamente, era cheia de, das chamadas especiarias, produtos que não existiam na Europa, já existiam no Oriente. Então, tecidos diferenciados, adamascados, púrpura, cravo, canela, nos moscados, sal, pimenta, ou seja, produtos que não tinham na Europa, que eram muito caros, que hoje, para nós, são produtos do nosso dia a dia, mas, na época, eram produtos muito caros. Então, eles tinham esse contato com a Macedônia, fez esse contato com o Oriente. Então, aqui nessa península do Peloponeso, as relações entre cidades e estados, em alguns momentos, elas eram pacíficas, em outros momentos, não eram tão pacíficas assim, certo? E aí, a Macedônia, essa região, aproveitou esses momentos, que eles não eram tão pacíficos, para dominar essa região, para chegar a essa região, e acabar absorvendo a cultura grega, e divulgando a cultura grega, para o mundo inteiro, tá? Então, gente, olha só, para a gente poder entender, no poder, nessa época, estava o Felipe II, que era o imperador. E na Macedônia, rolava um problema, que é o seguinte, para você chegar a ser imperador, rolavam umas tentinhas, matei fulano, ciclano, indultrano, todos os herdeiros do trono, para chegar ao poder. Ou seja, havia uma série de mortes, que aconteciam, na chegada, ao poder, dos reis, ou de quem dominava a Macedônia, Então, eles tinham que eliminar, todos os possíveis candidatos, para conseguir chegar ao trono. Isso aconteceu com o pai, do Alexandre, certo? Com o Felipe II. Muito bem. O Felipe II, ele começou, tá? O pai do Alexandre, fortalecendo o exército, e dominando, e conquistando terras. Então, o Alexandre, o grande, ficou conhecido, porque ele conquistou, muita terra. Tá? Foi o período, em que a Macedônia, dominou, até o Oriente, até a Ásia. Mas, tudo isso, foi iniciado, pelo pai, do Alexandre. E aí, o Alexandre, ele deu, continuidade, a todo esse, crescimento do Império, e contato com o Oriente, e domínio de territórios. Vamos lá. Ô, ô, Matheus, lê pra gente, lá na página 19, gente, acompanha lá, página 19. Ô, Matheus, lê pra gente, interpretando documentos, sua própria, por favor, o Rosinha. O ódio tá travando, o ódio tá travando, fala de novo. Ah, o Matheus, então não precisa, porque vai travar. Eu leio, prof. Ó, só um pouquinho. Pode deixar que eu leio, pode deixar que eu leio. Pode deixar, então lê, Matheus. Tenta deixar o Matheus, tentar o Matheus ler, então. É, que página? Porque cortou... Página 19, Matheus. 19, e que tá em Rosinha ali, interpretando documentos. Tá. Fala onde ali? Cotidiano. Reforma Agrária é um... Não, página 19, 19. Não, 19. Não, na nossa unidade. Onde conquistava territórios, Felipe fundava cidades, construía estradas, propôs via agricultura e empenhava-se em ganhar a lealdade de seus maus súditos. Os que resistiam eram submetidos à força, mas o rei preferiu alcançar seus objetivos sem derramar sangue. O crédito já é uma vitória militar. Dizia ele, eu divido com meus soldados, mas uma vitória diplomática é toda minha. Então, olha só, ele era... O pai já do Alexandre era extremamente diplomático, então olha o que ele diz, olha o que ele fazia. Ele construía estradas, ele promovia agricultura, ele queria a lealdade daquele povo. Gente, teve impérios que o Alexandre e o Felipe, que é o pai dele, e o Alexandre dominaram que essas regiões diziam que eles levaram a libertação para eles. Porque eles viviam uma situação pior do que quando o Alexandre e o pai, o Felipe ou o Alexandre dominaram essa região. Por quê? Afinal de contas, às vezes não tinham estradas, às vezes não tinha agricultura e a neta para todo mundo e o Felipe e o Alexandre principalmente desenvolveram agricultura, promoviam estradas, ou seja, eles queriam a lealdade, eles queriam que essa população que ele dominou fosse leal a eles, para eles conseguiram dominar, mas sim, então, era uma estratégia de domínio, uma estratégia que deu muito certo, tanto certo que um dos maiores impérios se tem notícia da história e da humanidade, tá? Aí, olha só, qual era a política adotada por Felipe II ao conquistar uma nova região? O que ele estimulava? Estimulava a agricultura, anotei lá, estimulava a agricultura, o que mais? Fundava cidades, abria estradas, certo? Ele queria ser visto como o tipo o cara do bem, o benfeitor, a pessoa que mudava a vida dessa população, aí essa população seria leal a eles, né? Por que que seria leal? Porque ele adorou a vida deles, tá? Então, o objetivo tanto do Felipe quanto do Alexandre era mostrar para essa população que eles eram bons, que eles tinham dominado essa região, mas estavam fundando cidades, estavam estradas, estavam sentindo a agricultura, ou seja, estavam criando a galera que morava ali, certo, gente? Entenderam? Então, a letra A, anotem lá, ele construía estradas, ele estimulava a agricultura, ele estimulava a fundação de cidades, né? E ele queria ser visto como a pessoa do bem ou o benfeitor. Olha só, a pergunta número 2 é bem interessante. A letra B, né? Explique os motivos que levavam Felipe II a agir com diplomacia sempre o que possível em relação aos povos conquistados. Olha só, gente, se eu chego e domino um território e vou agir com violência, o que que a galera vai ficar, vai ficar feliz comigo ou vai gerar revoltas? Se eu chego num território, domino esse território e uso violência, é muito mais fácil a galera que está ali se revoltar contra mim. Por quê? Eu era livre, nós vivemos de certa maneira mesmo na pobreza, mas não tínhamos ninguém me subjugando. Agora chega alguém ainda não usa violência? Então, o Felipe e o Alexandre eram uma estratégia de conquista de territórios. Eles se usavam de forma diplomática, ou seja, na conversa, diplomacia, no diálogo, sem violência, para que a população não se revoltasse contra ele. Então, eu treinava a região, incentivava a abertura, incentivava a formação de cidades, criava estradas, não impunha sua cultura, ou seja, se eles tinham uma religião, ele deixava eles terem aquela religião, ele assim, lá vai aprender. Eu acho o mais legal deles é que eles possam assinuar e aprender com essa cultura, levar esses aspectos culturais para outros lugares. Então, levar a cultura grega até a Ásia, eles espalharam a cultura grega por toda a Europa. E isso é tão importante porque a nossa civilização, a nossa civilização constitucional, ela é de influência. Mas, muito se deve a essa influência ao Felipe, que é o pai, e ao Alexandre Magno, ao Alexandre o Grande, porque foram eles que difundiram a cultura grega. Foram eles que levaram a cultura grega para a Europa e não só para toda a Europa até o Orinídeo. Então, por que que o Felipe era diplomático, era sem violência? Porque ele não queria causar revoltas. Dominaram uma região e essa região se revoltar com o Janinho eu vou gastar muito mais porque eu vou ter que mandar um exército eu vou ter que matar uma galera que entendam isso. Agora, se eu consigo convencer de forma diplomática, as pessoas aceitam, não se revoltam e não conseguem terminar mais regiões. Esse foi o objetivo do Império Macedônico. Pode falar, Laura, depois ela ajuda. Ô, prof, você está falando quando você está aqui na frente o áudio fica bom, mas tipo, quando tu encosta a cadeira lá atrás, quando você volta o áudio fica travando. aí ele volta, aí quando você movimenta aí fica travando tudo de novo. Tá, então vou falar mais aqui na frente, tá, Laura? Para melhorar, tá bom? Fala, Ana. Ana, a Ana Júlia, você é por isso que ela não consegue mais entrar. Por que será, né? Mas o pessoal entrou aqui. Ela disse que ela saiu do remeão de nada. é, mas a prof não bloqueia. Se ela não conseguir tentar entrar de novo, depois a prof vai, a gente vai ter outra reunião daí ela consegue entrar. Tá, mas a prof não bloqueia. Aqui, tá ela aqui, admite ela já. Às vezes está com, ó, eu vou dar mais paradinha a período do áudio para não ter tanta interferência no áudio. Certo? Ó, então, gente, aqui, não interpretando documentos, ok? Página 19? Tudo certo, gente, ali? Na A e B? Pode falar no B de novo? Sim, claro, B. Olha só, a B fala assim, explique os motivos que levaram o Filipe II agir com diplomacia sempre que possível em relação aos povos conquistados. Ele agia com diplomacia por quê? Porque ele evitava que esses povos se revoltassem contra ele. Então, ele age com diplomacia, diplomacia é o diálogo, né, sem o uso da violência, tá, para que esses povos não se revoltassem contra ele. então é muito mais fácil de dominar. Se eu não tenho uma revolta, eu não vou gastar com o exército, com guerra, com conflito, né? E aí, é mais fácil que eu dominar. Deu ver? Pode repetir, ah? Posso? Qual era a política adotada por Filipe II ao conquistar uma nova região? O que que ele fazia? Ele construía estradas, ele incentivava a agricultura, ele incentivava a criação de cidades. Então, ele queria ser muito bem visto, certo? Como alguém que faz o bem. Então, ele incentiva, ele funda cidades, tá, ele incentiva a agricultura, ele constrói estradas com o objetivo de tá sempre incentivando, tá, e o crescimento e ser bem visto por essa população. Beleza, gente? Todo mundo conseguiu anotar? Tudo certo? Podemos continuar? Então, tá bom. Olha só, lá na página 20 vai falar a formação do Império Macedônio. Então, o Felipe II que tinha esses objetivos diplomáticos, tá, de dominar esses territórios sem usar violência, né, assimilando a cultura grega, ele passou pro seu filho, tá? tá? Então, o filho do Felipe II, que é o Carlos, o Alexandre Magno, né, ou o Alexandre o Grande, o Grande, porque ele dominou muitos territórios, tá? Ele teve aula, como eu falei pra vocês, com o Aristóteles, tá? E aí, na morte do pai, ele acaba assumindo o poder. Então, a partir de agora, nós vamos falar do Alexandre o Grande, ou de Alexandre Magno, que substituiu o seu pai, o Felipe II. Muito bem, olha só, falta um minuto, tá? A profissão vai fechar aqui, e aí, vocês aguardem um pouquinho, e eu já vou mandar outro link pra prof. poder terminar a explicação, certo? Então, fiquem aqui comigo, tá? Vou sair, e já vou mandar outro link.